Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Youtube, quero apresentar aqui um trabalho que eu fiz na BGA Telecom, isso daqui é um módulo de TV VHS da Linear, é uma parte do módulo Ele vem em 2BLF278 e tal, eu modifiquei ele pra FM, pra transmissor de FM, que aqui já tá vendido, tá bom? Vamos lá, eu tô com alimentação aqui, tô com o Fluke, tá meio sujinho aqui a tela dele, trabalha muito, 40V, pode ver aí, 40V, tá bom? Se alimentar isso daí com uns 48V, ele bate mais de 700V, tô lá, alimentando com uma fonte de bancadinha velha ali que eu tenho, essa fonte aí cara, é mosca branca do zóio azul, tá com 40V consumindo ali, quase 14A, tá alimentando o PLL com outra fonte da TecTrol aqui ó, com 12V, 1A, tá bom? Posso subir mais um pouquinho aqui ó, ele vai dar até mais potente, mas eu não vou forçar não, dá vontade de forçar, mas eu não vou forçar. Monitor de serviço HP, fundamental, tá ajustado em 87.5, tá bom? A fundamental e a segunda harmônica baixíssima cara, isso é incrível, tá bom? Tô usando 1W da Beard, a partilha de 500V, a frequência de FM, tá dando 450W certinho, como eu falei, o cliente comprou pra 600W, só que eu não tô com uma fonte de TecTrol aqui na hora. Se eu colocar 48V aí, bate 700W, a gente tá com 40V, tá batendo 450W, então tá ótimo. Tô usando uma carga da Beard ali no meio da minha bagunça, com um leitor, tá bom, da Beard também. Tá aí cara, funcionando, vamos ver a corrente disso daqui, a corrente em DC. 13.55, cara, eficiência daqui tá maravilhosa. Outra coisa também, que eu falo cara, mas aqui não queima nunca, porque ó, o medidor de temperatura da Fluke, em cima do transistor, 33 graus. Cara, tá geladíssimo. Outro BLF, 36 graus. 35, mesma coisa. Os cabos de Teflon esquenta um pouco, ó. Chega a 70 graus os cabos de Teflon. Ah Bruno, mas você ligou agora, vamos lá na carga fantasma. A carga já tá bem quente, 55 graus, ela aguenta até 100 graus. Então cara, você que quiser um módulo, querer um módulo desse aqui, é só entrar em contato com a BGE que eu mando pra você já modificado pra FM, tá bom? Esse já tá vendido pro nosso irmão Fernando aí, nosso amigão Fernando, cliente aí, faz parte do grupo, tá bom? Já tá vendido. Tem um que eu já vendi, que é pra 1000W, são dois módulos desse combinado já dentro do cabinete da Linear, tá bom? Mas cara, esse daqui tá gelado, tá com a ventunha ligada, certo? Mas, se você montar no transmissor, vai tá com a ventunha ligada. Tô excitando ele com um PLL de 5W, tá bom? Muito bom esse PLL, eu indico, tá bom? Muito bom mesmo, não dá ronco, perfeito, maravilhoso. Cara, eu indico pra todo mundo esse PLL, quem quiser o contato do vendedor, é só entrar em contato comigo, eu passo. Muito bom mesmo, super indico, tá cara? Tá aí, ó. Pode ver que é um módulo da Linear, mas funcionando perfeitamente, como eu falei, se for pra 48V, vai bater lá pro 718W, tá bom? Travadinha a frequência, analisador de espectro, tá bom? Gente, compartilha o vídeo aí nos grupos de rádio, compartilha o vídeo e dá um joinha aí pra fortalecer o grupo, né, o canal no YouTube, né cara? Por favor, pra ajudar aí. Você pode também dar suas críticas embaixo aí, por favor, seus elogios, tá bom? Se quiser comprar transmissão de FM ou módulo, vou estar vendendo sim.